Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer essa bandana aqui. Uma cliente me pediu esse vestidinho aqui de duende e ela pediu para fazer também mais três bandanas. Duas para os outros dois cães dela e uma para a gatinha. Então, eu tenho essa encomenda, aproveitei e já vou subir um vídeo aqui para vocês. Então, vamos fazer essa bandana. Aí, qualquer dia a gente ensina esse daqui para vocês. É bem fácil, bem gostosinho de fazer, tá? Aproveitando, já vou fazer a bandana para o Réveillon. Olha que bonitinho, ó. Então, vai ser, olha essa aqui toda de cetim, ó. Então, essa é de tricoline, coloquei aqui um tecido estampadinho aqui, ó, bem bonitinho, branquinho, mas a gente vai fazer essa primeiro, depois essa. Mas, na modelagem, quando vocês, se vocês forem adquirir, vai ser R$10,00 e vai vir os dois modelinhos por R$10,00, tá? Então, quem quiser adquirir essa daqui do RN ao XG, já vai vir junto essa que eu vou colocar aqui a aula dela no próximo vídeo, tá? Então, bora lá para o passo a passo. Olha, pessoal, aqui para a bandana, nós vamos cortar duas vezes o corpinho da bandana e vamos cortar duas vezes a golinha. Só que daí, eu não, eu vou pedir para vocês não cortar com esses bicos ainda, porque é ruim de costurar desse jeito. Então, eu vou pedir para vocês fazer assim, ó. Vocês vão dobrar o tecido. Aqui, eu tô usando aquele, esse verde aqui, ó, é, ó, é, tricoline e esse vermelho eu tô usando noxfordine, que eu tô sem tricoline aqui, mas vocês podem tá utilizando aí o tricoline, que ele é até mais gostosinho de costurar, né? Vocês vão cortar duas vezes desse jeito, ó. Vocês vão passar a tesoura, ó, colocou aqui, ó, na dobra do tecido certinho. Deixa eu arrumar aqui para vocês verem, ó. Então, eu coloquei aqui na dobra do tecido, eu posiciono ele aqui e vou tirar assim, ó, sem pegar no bico. E aqui eu corto ele bem rente. Então, eu vou cortar duas vezes desse jeito. Olha aqui, então, eu tô com os dois recortes, para depois a gente arrumar ele lá na máquina. Eu vou mostrar para vocês. Para fazer o cinto, ó, aqui eu tô usando essa, esse botão de florzinha, tá? Porque foi pedido da cliente, mas vocês podem colocar um botão dourado, vai ficar bonito também. Para fazer o cinto, eu tô usando um pedacinho de viés, onde eu vou costurar ele aqui. E para fazer o botãozinho, né, que é a fivelinha, eu estou utilizando a manta de extrase, tá? Então, eu vou cortar quatro, porque eu quero que ele saia um pouquinho mais para fora. Então, eu corto uma fileira com quatro, ó, e depois eu uso para outras coisas, tá? Então, eu deixo aqui, ó, cortadinho, corte com a tesoura que vocês cortem, corta papel, né, para não estragar a tesoura. Ó, aqui eu já deixo ele cortadinho, e aí a quantidade para vocês aí pode ser entre seis, ó, de cinco a seis, tá? Então, eu vou cortar esse tanto aqui, para ficar uma fivelinha bem bonitinha. Então, a fivelinha vai ser esse, e o cintinho vai ser o viésinho aqui, tá? Então, vamos lá para a máquina para costurar. Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar as duas golinhas, ó, juntar direito com direito para dentro, e vou passar a costura em toda a borda. Retrocesso no início. E retrocesso no final. Agora, nós vamos pegar uma caneta, e vamos posicionar o molde no meio aqui, e eu vou passar, ó, essa costura que eu fiz foi para segurar, tá? Então, eu vou passar a caneta toda a volta aqui. Olha, vocês podem passar a caneta ou um giz, tá? Então, eu estou passando a caneta aqui, que é mais rápido para mim. Ó, contornei todo ele aqui, viro desse lado, e vou contornar também, ó. Deixo certinho. Ó, não sei se dá para ver, mas, ó, está todo marcadinho. Feito isso, eu vou pegar agora com os dois nidos, né? Ó, retrocesso aqui no início, venho até aqui, na pontinha, abaixo a agulha, levanto o calcadorzinho, e venho trazendo até aqui, ó. A hora que chegar no meio, faço a mesma coisa, ó. Viro. Aí, vai ficar bem bonitinho esses bicos, tá? E aí, vai ficar bem bonitinho. Depois disso, que eu vou limpar. Então, o que que eu faço? Eu faço isso, ó. Vem aqui, nessa pontinha, depois viro, eu corto bem próximo mesmo, para ficar bem soltinho. Na hora que virar, não fica todo embolado de tecido. Só não deixe pegar na costura. Então, eu faço isso em todo ele, ó. Depois que eu tirei tudo, tá vendo essa pontinha, ó? Eu venho com a tesoura bem próximo, ó. Em todo ele, para a hora de virar, para ficar bonitinho, ó. E vou tirando os biquinhos. Então, eu vou limpar todo ele, e já volto com vocês. Ó, a gente vai virar ele, e já vai colocando as pontinhas assim, ó, para fora. Depois disso, eu vou lá passar. Ele é oxfordine, não passa muito bem, por isso que eu gosto de fazer com o tricoline. Mas, eu vou lá dar uma passadinha, para ele assentar todos os biquinhos aqui para fora, tá? Então, eu dou uma puxadinha assim, ó, que ele vai organizando, e saindo certinho, ó. Ó, só puxando assim, e agora, eu vou lá e passo, deixo ele bem assentadinho, tá? Deixa eu lá passar e já volto. Olha, pessoal, tá passadinho. Antes de fechar a golinha aqui, para travar, vocês podem estar usando, olha, eu não vou usar esse pompom, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não vou usar ele, porque eu não tenho para todos os, as três bandanas. Então, eu estou usando, é, esse material aqui, ó, que seria essas franjinhas de pompom. Eu estou cortando um pedacinho, e colando com cola quente na pontinha. Mas, se vocês tiverem o pompom, vocês vão fazer um nozinho aqui, ó, na ponta da linha, vão encaixar aqui, ó, por dentro, até sair aqui, e vão costurar um pompomzinho em cada pontinha, tá? Então, essa é uma opção, e vai ficar muito mais bonito. Porém, como eu não tenho para todos, infelizmente, eu vou ter que utilizar aquela outra técnica, tá? Então, depois que a gente passou, deixou tudo prontinho aqui, ó, eu vou travar. Antes de vocês travarem, se vocês forem colocar pompom, vocês colocam o pompom primeiro, depois trava, tá? Então, aqui, travadinho, eu já consigo trabalhar com a parte verde, tá? Essa parte verde, ó, tá dobradinha ainda, eu vou marcar o meio, apesar de estar vincado aqui, mas vamos marcar o meio aqui para vocês, ó. E aqui também eu marco o meio. Vou colocar aqui, ó, desse jeito aqui, já colocando certinho no meio, onde esse biquinho vai ter que ficar bem centralizado, tá? Ó, daí eu venho aqui, ó, na pontinha, encaixo a agulha ali, retrocesso, e é bem na ponta mesmo, tá? É para fazer a costura de segurança. Para não aparecer também do outro lado, quando a gente foi costurar o forro. Então, olha, com ela pronta aqui, eu já vou colocar o cinto. O cinto, ó, eu vou prender ele abaixo aqui, ó, desse bico, deixando pelo menos um dedinho aqui para pôr um botãozinho, tá? De enfeite. Então, eu vou usar um pedacinho só do viés. Encaixo ele ali, coloca a linha preta, tá? Coloca em linha preta na agulha para não aparecer a costura. Tira o excesso e vamos prender o outro lado. Agora, eu vou pegar esses trás aqui, ó, que eu cortei um pedacinho já e vou encaixar aqui no meio. Vou utilizar essas valetinhas que tem aqui entre uma fileira e outra para não quebrar a agulha. Então, eu posiciono bem no meio certinho. Ó, aqui eu dou retrocesso para não escapar e se vocês preferirem, vocês podem estar colando também. cola quente. Ó, eu vou virar do outro lado e costurar também. agora, eu vou colocar um botãozinho aqui no meio. Olha, pessoal, já coloquei, costurei um botão aqui, a mão, agulha de mão e agora, vamos colocar o forro. Depois, eu vou colocar os pomponzinhos ali, tá? Depois que eu virar, vou deixar aqui, ó, para fazer a virada, tá? Então, eu vou colocar, ó, os dois tecidos bem unidinhos ali. Ó, estou com linha preta, mas bora lá com linha preta, depois eu troco. Ó, olha só, é bom até que vocês veem, ó, tá vendo? Eu costuro com meio centímetro só. Fica mais fácil para vocês visualizarem também. Cuidado para pegar aqui, ó. Então, tira ele fora para não pegar na costura. Ó, chegando aqui, a gente abaixa a agulha e vira ele e já vê se está certinho aqui. Vamos continuar. Agora, a gente vai fechar a gola. Eu vou virar para mostrar uma coisa para vocês. Por que que é bom costurar do outro lado, tá? Vou dar um retrocesso aqui para terminar. Então, eu gosto muito de costurar desse lado quando tem outra costura, porque eu vou costurar depois dessa outra que eu tinha feito para segurar a golinha. então, eu vou acertar aqui. Ó, aqui é onde a gente vai deixar a abertura, então, vou continuar no retrocesso e venho, ó, abaixo da outra que eu tinha feito de segurança. Deixando-se ir para alinhadinho para não ficar torta. Ó, retrocesso no final. Aqui, nós podemos refilar um pouco e dar picos também, né? Aí, vê aí o que vocês acham melhor. Ó, aqui, eu vou dar uma refiladinha. Pronto. Agora, é só virar essa peça. Eu vou virar ela aqui, ó, fazendo isso, ó. Tiro ela de um lado que eu deixei a abertura. Ela é super facinha de fazer, né? Caso vocês forem fazer para agropecuária, pet shop, sei lá, algo assim que for mais em conta, vocês podem fazer com forro de TNT também, para ficar mais em conta. Então, agora, eu vou trocar a linha e já volto aqui. Vou colocar a linha verde, né? Para a gente fechar ela. Troquei a linha, pessoal. O que nós vamos fazer aqui, ó? Nessa pontinha, nós vamos virar para dentro assim, dar uma vincada para não soltar e eu vou costurar esse pedacinho aqui, ó. Depois disso, nós vamos pegar o velcro. Aqui eu estou com velcro de 4 cm, mas vocês podem estar aí com velcro de 2 cm, tá? Tanto é que eu vou tirar ele aqui, ó, cerca de 2 cm. não vou utilizar muito para essa peça, não. É um pedacinho mesmo de 2 cm de largura pelo tanto aqui que vai no pescoço, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos colocar ele com a parte mais grossa para cima para não incomodar o pet, tá? Ó, vou costurar ele desse lado. Aí, por último, eu já estou com a cola quente lá ligada, eu já vou colocar os pomponzinhos. Tem uns guisos também que a gente compra que coloca nas pontinhas aqui, ele é todo dourado. Aí, fica tão bonitinho e faz o barulhinho, né? Fica lindo. Ó, deste lado eu vou colocar assim. Agora, nós vamos lá na mesa para a gente finalizar essa peça aqui. Olha, pessoal, que bonitinho que ia ficar com os pompons grandes, né? Mas, como eu não tenho para todos, tenho vários pompons aqui, mas branquinho assim, tenho pouco. Eu vou pegar, então, essa fitinha aqui, vou tirar uma bolinha, só vem aqui, tira a bolinha, aqui, pegamos a cola, só um pinguinho mesmo, e já encaixa aqui, ó. E agora eu vou fazer isso em todos eles. Olha, pessoal, como que ficou legal, olha que bonitinho, mas vamos fazer com um pompom grande para ficar mais chique ainda. ó, aqui, a gente cola os velcros ali e ele vai ficar desse jeito, tá? Pode caprichar mais, aí, colocar mais detalhes aí que vocês vão gostar. E no próximo vídeo vão ser essas aqui, tá bom? Então, até o próximo vídeo, se inscreva no canal, tchau, tchau! Tchau!